Bom, vamos lá galera, voltei mais cedo do almoço, tá? Por conta dessa intervenção do Bacen, que era esperada, tá? Foi até anunciada agora, tô aqui com o Valor Pro Foram duas intervenções, tá? Mas antes de falar da intervenção É... caralho, olha onde foi a máxima antes da intervenção Saca aonde foi a máxima, galera Olha aqui, deixa eu aumentar aqui a linha Olha onde foi a máxima, galera Olha aqui aonde foi a máxima É porque a gente não faz venda em cu de mosca Mas olha onde foi a máxima, people Opa, por que não tá vindo aqui a flechinha? Acho que é o sexto cu de mosca do dia, né? Olha o alvo projetado aqui Lembra que eu falei? 42, 16, 42, 17 Caralho, você pegou isso, meu? Essa venda? Mas olha só que alvo espetacular aqui Deixa eu botar em... Não sei se vocês estão enxergando Vou botar em... Azul escuro Tá aqui, olha o alvo Olha o alvo, o alvo do dólar Aonde foi? Olha o alvo do dólar aonde foi, galera A gente acertou o 78 Ontem o 68 na venda O 77 hoje Não, 67 ontem na venda O 78 hoje comprado Depois o 99 E o 16 Olha ali, galera Não, não, não tava nem olhando na hora Eu saí, não tava nem na frente na hora que o BC interviu Mas vamos lá Foram dois leilões, tá? Um ficou... Eles agendaram pras... 13 e 20 Às 13 e 30 E venderam... Cadê, cadê, cadê? Foram 30 mil contratos de swap cambial Aquelas rolagens que acontecem todo dia Agendadas às 11 e 30 Às 11 e 40 São 4 e 800, né? Hoje também teve E aí o BC anunciou 30 mil contratos 30 mil contratos É a primeira intervenção desde junho Foram 16 mil 150 contratos Das 13 e 45 às 13 e 55 E 13 mil 500 contratos Das 13 e 20 às 13 e 30, tá? Total, total Total, 30 mil contratos 30 mil contratos Você tava vendido nos dois leilões, José? Caralho, caiu 80 pontos, meu 80 pontos, cara Eu nunca dei a sorte de tá vendido num leilão do Bacen Já tive o azar de tá comprado, tá? Ou de tá vendido quando o dólar só caía E aí o Bacen fazia swap cambial reverso Aqui é swap normal Swap normal é venda de dólar futuro Só swap cambial reverso É compra de dólar futuro Tá? Caralho, mas você chegou a pegar 10 minis, 80 Mas você pega quantos desses pontos todos? Pô, sensacional, galera Sensacional 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 26 pontos Excelente Parabéns Parabéns Você tinha acabado de vender Show de bola Mas você vendeu porque você viu o alvo de Fibo ali? Só pra saber Qual foi a razão da sua venda ali em cima Foi o alvo de Fibo do dia O terceiro, né? O terceiro cu de mosca no dólar que a gente acerta Fora os cu de mosca de índice que a gente também acertou, né? Os cu de mosca do índice também foram sensacionais, ó Olha lá O último foi de 700 e... Não, o último era... 77 e 100 Olha lá Foi 77 e 100 Foi o último Eu deixei aqui antes de sair pra almoçar 77 e 100 Passou um pouquinho Foi até 77 e... 76 e 900 Tá? Porra, sensacional Sensacional Cara, hoje foi um dia talvez Um dos melhores aqui na sala, tá? Vamos lançar o pulso Só pra ver Porque eu tô pensando, cara Amanhã O que acontece? Eu tinha falado com vocês Que amanhã eu não ia fazer o morning call Que as crianças vão dormir na casa da avó Que eu ia dormir até mais tarde amanhã Tô muito cansado Isso aqui é mega desgastante Não tem jeito Isso aqui é mega desgastante Mega desgastante Pela responsabilidade de tudo que eu faço E também por estar operando E amanhã eu ia acordar 9 e meia Mas tô achando que não dá Amanhã não dá pra acordar 9 e meia Não dá pra acordar 9 e meia Amanhã Tem que tá aqui cedo Tá? Então Como todo mundo já Pô, tem nem que Bateu 10 vezes a meta hoje Nem que bateu 4 vezes 5 vezes 3 vezes 2 vezes a meta O que eu tô querendo fazer? Tô querendo encerrar a sala agora Vou subir a aula pra vocês assistirem Tá? Mas tô querendo encerrar a sala Que horas são? São... 12 e 20 Na boa Já deu o que tinha que dar hoje Acabou Quero encerrar a sala Acho que Meu dia aqui com vocês Foi perfeito Tá? E... Quero encerrar a sala Pra descansar Pra amanhã acordar cedo Amanhã não Não dou o direito De acordar as 9 e meia não Nem fudendo Então quero descansar hoje Não quero chegar 6 da tarde Pra ainda ir Levar as crianças Pra jantar Levar na avó Depois chegar Dormir Não Quero dar uma descansada Tá bom? É... O que que eu vou fazer? Então vamos fazer o... Vamos fazer o pull agora? Deixa eu só... Deixa eu só... É... Vocês vão estudar Vocês já bateram meta Gente Porra Vou fazer igual aquele filme Curtindo a vida do idado Com o Matthew Broderick Que ele no final Ele fala assim O que vocês estão fazendo aqui ainda? Sai Sai Vai 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 embora Falar nisso galera Um colega nosso Que deve estar na sala ainda Não sei se já saiu É... Que entrou na sala Anteontem Pediu cancelamento Da assinatura Tá? Porque Eu tava falando palavrão Falando besteira Falando de sexo com vocês Falando de... Aquela história lá do... Chupar o pneu achando que era peito E depois não tinha mais... Aquela merda lá dos 17 anos Bêbado Que a gente tava conversando Falando de zona Peço perdão pra ele Desculpa Ele falou que a esposa dele Entrou no escritório dele na hora E ouviu isso Relou o maior constrangimento Entre os dois Eu peço desculpa Peço perdão Eu nunca posso falar Desculpa Tá? Não, não Não vamos bater no cara não Não é bom Nem todo mundo é zoeiro Como eu Muitos de vocês Não precisa bater no cara Eu peço perdão pra ele Peço desculpa A única coisa que eu posso dizer Minha defesa é que Ninguém entra na minha sala Caindo de paraquedas Todo mundo que entra na minha sala Já me conhece Já viu meus vídeos Pelo amor de Deus Ninguém aqui Né? Todo mundo sabe O que eu sou Você pega de surpresa Porque eu falo putaria Todo mundo sabe Que sexta-feira toca velhas vidas E as músicas são Toda puta mora longe Só lésbica Que beija bem Eu quero ser buraquinho Da parte de trás Pô, todo mundo conhece O jeitão da sala Então, sugestão Ele falou Eu não queria uma sala de sexo Eu queria uma sala educacional Ok, é uma sala educacional Por isso eu peço desculpas Mas também é uma sala de traders Cara Os traders são assim Cara Falam merda Falam putaria Se eu estivesse em uma corretora Talvez eu não puder Eu fosse Tá todo engomadinho Não ia falar nada Né? Pra não perder o emprego Mas aqui eu tô na minha casa Meu Que dia eu vou fazer um facial Aqui na Webcam De propósito Eu sempre falo Eu sempre ameaço E eu vou fazer Ah, meu Eu não tô na minha casa Cara Mas eu peço perdão Nem Mas, puta Quem vem pra cá Me conhece Sabe meu estilo As meninas Que tão aqui na sala Já me conhecem Já zoou Né? Pergunta pro marido Quem é Sacha Gray Enfim Peço perdão pro cara E pra quem tá aqui na sala ainda E fica incomodado com essas coisas Desculpa Não vou mudar Não vou mudar O que eu sugiro É comprar um headphone Pra de repente A filha não entrar E ouvir eu falando uma merda A esposa não entrar E ouvir eu falando uma merda Apesar do que Tem um monte de esposa aqui na sala Que eu falo merda Elas são traders também Eu fico constrangido Fico com vergonha Mas Compre um fone de ouvido Compre um fone de ouvido Assim como Comecei a minha sala Que eu soltei um Um pau no cu Gritando O Sérgio na época Tava na sala E ele falou Porra meu Tava com o microfone Tava com o alto-falante alto Minha avó passou Caiu duro e morreu É Paciência É assim Galera É assim É um trade-off De tá comigo Tá Mas de qualquer maneira Fica minhas desculpas Sinceras aí pra ele Sinceridade mesmo Peço desculpas Pelo meus filhos Eu gostaria de não ser assim Mas eu sou assim Tijucano Flamenguista E salguerense Acho que eu peguei tudo De ruim De ser carioca Peguei tudo De ruim E juntei Entendeu Então é isso Vamos lá Vamos fazer um pull Agora Deixa eu só Lançar o pull Tá Cara Eu ainda não editei o pull Tá Pra botar por pontos Mas eu vou deixar Como tá agora Tá bom Os quatro gains E os quatro loss Aí pra vocês Preencherem Tá Depois eu mexo Nessa questão Dos pontos Tá Vou lançar o pull Pra poder Descansar Beleza Não Hoje Melhor ficar de fora Acabou Acabou a festa Meu Você vai tomar Cerveja quente Vai pegar Vai fazer igual eu Pegar a mina lá E chupar o pneu Da barriga dela Achando que é o peitinho Melhor É isso aí Não tem puta triste Hoje Bahamas Bahamas Todo mundo Vocês merecem Tá bom Bom Vou lançar o pull Tá galera Lançar o pull Não é lançar um pum Tem mais amanhã Matheus Matheus Isso aí acontece De vez em quando Eu acho que Se eu falar isso Aí se até hoje Nenhuma corretora me matou Eu acho que eles mandam Um cara vir pra São Carlos Me matar Mas se a gente pudesse Operar só dias como hoje Ah mas como a gente vai saber Pô dá pra saber Dá pra saber Dias de tensão global Dá pra saber Não é todo dia Mas sei lá Uma vez por semana A gente tem tido dias assim Ou de euforia Ou de Ou de Ou de Rally Ou de Sell-off Pô Vocês viram Hoje um dia Hoje todo mundo Aqui na sala Com exceção de quem Plataforma Travou Deu merda Ou a corretora Saiu do ar Ou chegou agora Todo mundo hoje Lavou a égua Ganhou dinheiro pra caralho Tá Eu acho que a melhor maneira De viver Ver no mercado É assim Tá E olha Detalhe Eu vou fazer no final Mais tarde Depois eu até Eu vou gravar E publico no No youtube Eu vou gravar o setup Rxcm Eu vou ver como é que as corretoras Pessoas físicas Saíram hoje Mas pela minha experiência Pelo que eu já fiz outras vezes Em dias como hoje Hoje foi um dia De perda generalizada Em corretoras Pessoas físicas Todo mundo adivinhando Tentando adivinhar Topo de dólar Todo mundo adivinhar Fundo de índice Talvez até Quem acertou esse topo de dólar Tenha conseguido Recuperar Com essa Com esses dois Com esses dois Essas duas intervenções Do Bacen Tá Mas deve ter sido Um desastre hoje Um desastre hoje Aí pra galera Pessoa física Que insistem Em não operar tendência Insistem Em ficar pegando 50 pontos Tentar adivinhar topo Adivinhar fundo É Bizarro Vamos lá Vou lançar o pool galera Vou deixar aí Dez minutinhos o pool Pra vocês preencherem Por favor Preencha agora Tá Pronto Pool Lançado Pô Hoje tem bem menos gente Do que ontem O que aconteceu Galera já foi Pra Galera já saiu fora Pô Tem bem menos gente Do que ontem Galera foi embora É Se eu não operei O 0 a 0 Eu vou incluir Depois eu incluo Olha Não tem puta triste Com 7 pessoas Lavei água com Dove com 9 Pô Ninguém com loss ainda Sensacional Agora online 143 Nesse minuto Caralho Zero loss Hoje Sensacional É Quem não operou Eu tenho que incluir Aqui no pool Quem não operou Quem ficou no 0 a 0 É Tem bem menos Do que ontem A galera Debandou mesmo Galera Que é ótimo Foi o que eu falei Debanda Bateu a meta Triplicou a meta Vai embora Vaza Olha aí O José Marcelo Tá pagando Pagar pra gente Lá no Bahamas Puta meu Juro que Se eu tô Se eu tô Em São Paulo E Puta Apareceu um com loss Mas foi pequenininho Se não Era 100% De aproveitamento Pô Tava feliz da vida Achando que ia dar 100% de aproveitamento Pô Esse aí Que teve um loss Fala quanto foi Que eu faço um TED Tá Só pra gente Fechar com 100% Tá bom Pô Não fodem Minha sala Né Vocês estão Pô Tem mais outro com loss São dois Pô gente Sacanagem Pô Tá Crente que eu ia Bater um pô Aqui com 100% Não 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 Vai tá Teve loss Não Não 30k de loss Tá certo Ei malandragem Agora vai aparecer Um monte de gente Com loss De 30 mil 20 150 mil É malandragem Todo mundo com loss Beleza Esquece a história Porra do TED Vai dar 100% de loss Pronto Me fudi Me fudi Uma galera Foi embora mesmo Na hora do almoço Ou então fechou Pra almoçar E ainda não voltou Ó 12 pessoas Com Gende Hoje não tem puta triste Nem garçom pobre Sensacional 11 Lavei a égua Com Dove 29 Foi bom O game Mas podia ser melhor E 14 Pequeno Paga uma pizza Ó galera 20 horas Bahamas Hoje hein Vou ligar Pro meu amigo Oscar Pra reservar Uma mesa Aí pro projeto Os 10% Ó Só 3 pessoas Com loss Mais pequenininho Zero Com loss Médio De passar Hipogloss Zero Em dia de fúria Zero Com reconstrução De esfíncter Zerou a conta Puta Sensacional Gente Pô Tava vendo Star Wars No cinema E o cruzeta Me grita Lá do outro lado Do cinema Só o cume Interessa Você imagina A situação Constrangedora Na estreia Do Star Wars Não Star Wars Não Que filme Que era Dunquerque Dunquerque Não Churchill Que Dunquerque Que era Churchill Sério Eu tava Do lado Direito Do cinema Ele tava Do lado Esquerdo Lá em cima E o cara Manda Só o cume Interessa Só o cume Cume Quando a gente Tá comprado O que vocês Pensaram O que que vocês Pensaram Cara As entradas Corretas No índice Vamos lá Se eu consigo tirar Esse pool Da frente Acho que o pool Não sai da frente Saiu Se eu escrever aqui Ele fica na tela Cara As entradas Corretas No índice Teve essa aqui Dessa bandeirinha Aqui embaixo Em relação a média De De 200 Tá 5 minutos Depois a perda Deste fundo Aqui A perda Na média De 200 Também Acho que é Válida Tá Não Teve uma Que foi a melhor Do dia A melhor Do dia Vamos lá Deixa eu aumentar Aqui Foi essa Essa foi a melhor Do dia Para segurar Até o alvo De 100% Essa foi a melhor Do dia Essa foi a melhor Do dia Retração Retração É Reversão Regressão Com reversão A média Teve um puta Volumão Aqui Tá Bem na VWAP Média de 20 Nada Para baixo E como eu falei Essa média 200 Iam cortar igual a manteiga Igual faca quente na manteiga Que cenário totalmente horroroso Já tinha passado uma vez Para a média 200 reto Ou seja Ela já não tinha mais força Tá Essa foi a venda do dia Essa segunda aqui Tá Mas aí você começa A ter as outras A cada A cada Subida Deu venda E não Cada sinal de subida Era compra Ao contrário Cada subida Era venda Aqui por exemplo Que deu esse engolfo de alto Não é para vender Não é para vender Não é Vender Perdão Não é para comprar Não é para comprar Não é para comprar E logo depois voltou Pronto Aqui deu outra venda Aqui a gente estava na sala Falando isso Aqui deu outra venda De pablito aqui Outra venda E as bandeirinhas Média de 8 Aí tem um monte de bandeirinha Aí Aquela história Como eu não estava Mais aqui Porra Eita Cada bandeirinha É uma venda nova Para quem quer piramidar Muita gente piramidou hoje Cada uma É uma venda nova Hoje era dia de piramidar Hoje era dia Hoje é o dia Que vale a pena Piramidar Vocês sabem Tem tendência É aquilo que eu falo O pessoal andou Esses dias Escrevendo Porque eu tenho feito Essa análise macroeconômica E só falar Eu não opero notícia Eu opero gráfico Lindo É lindo A gente também Opera gráfico A gente não opera notícia Só que para que Serve o morning call Serve essa análise macroeconômica Que eu faço todo dia Faço isso Para Sei lá Perder meu tempo Não É porque você sabe Quando a coisa está Deteriorada macroeconomicamente Que o mercado inteiro Está tenso Que não é Para ficar tentando Adivinhar fundo Só vai cair 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 Você vai adivinhar fundo Se o mercado virar Né Ele não é Trezentos pontos Que sobe Que o mercado está virando Caiu mil Sobe trezentos Ah virou Não Virou porra nenhuma Está dando um respiro Para cair mais Né Então É Hoje era dia Que eu falei O tempo todo Cada vez que alguém Falava aqui De vender índice De vender dólar Eu falava Não Não é para vender dólar Ah vou comprar índice Não Não é para comprar índice Porque Dia tendencioso Dia de tendência Não é para a gente ser amador Tá Então O dólar Aqui Vários de vocês Quiseram vender Até porque Aqui era a alfa Era o topo de ontem 67 Aqui E depois até confirmou Foi quando eu dei aula De confirmação Mas eu falei Mas eu não venderia Eu não venderia Dito e feito 12 pontos de stop Continuou subindo Tá Imagina quem vendeu A cada uma dessas figuras De reversão Cada um Cada figura dessa Sempre foi uma venda Foi um stop Um stop Aqui Aqui em cima Depois desse doji Fechou fora Fechou dentro Caiu Tomou stop Aqui Tomou stop Tomou stop Ou seja Se fudeu Tomou stop Tomou stop Tomou stop Tomou stop Tomou stop Tomou stop E aí acertou Aí acertou Porra Sai no Quando o leilão acaba Sai do primeiro Não pagou nem metade dos stops Não deixou a coisa fluir Não adianta É Vamos lá Acho que o Bacen não entra mais hoje Até porque o dólar O dólar não O peso argentino Já deu uma acalmada Olha só Ele estava subindo O dólar está subindo 19% Agora está subindo só 16,44 Cara é óbvio que a gente está sofrendo contágio Da Argentina Até porque a gente precisa ter reservas Cambiais gigantescas A Argentina não tem Preciso recorrer ao FMI Uma linha de crédito E o Causa dessa Dessa alta Ontem e hoje 7,5% ontem Hoje já está subindo 16,44 Né Já Ou seja Entre ontem e hoje O dólar subiu Entre a abertura de ontem A máxima de hoje Cara 31% 32% Em dois dias Uma massa Desvalorização do peso 32% Em dois dias Cara O Banco Central Na minha opinião Fez certíssimo intervir Tem que usar as reservas Nessa hora Para defender Tá Mostrar que a gente Não é Argentina Só que A gente está virando uma Né A gente está Virando Uma Argentina É Eu nem pensei nessa questão De exportação Para a Argentina Tá Cimeia Só pensei na minha viagem Para a Argentina No filiado Não pensei na exportação Tá Mas olha só 32% Desvalorização Quem for com dólar 7 de setembro Para Buenos Aires Vai viver Feito rei Né Vai viver Feito rei 32% Valorização Em Em dois dias Max Desvalorização E Agora Nesse patamar Estamos com uma desvalorização De 25% Quer dizer O peso argentino Perdeu um quarto Do valor Só hoje Hoje e ontem Um quarto Do valor Por conta disso É um efeito contágio É um país emergente Um país frágil A gente está na lista Dos frágeis também Né Nós somos a terceira moeda Com mais depreciação Desses países emergentes Né A gente só pede Para a Argentina E para a Turquia Quer dizer E a gente está com nossas contas Todas cagadas Aquilo que eu falei no Morning Call É Temer liberou mais 38 bilhões De despesas Para o ano que vem Sem saber de onde tirar Em aumento de funcionalismo público Uma irresponsabilidade da porra Mas ninguém está ligando para isso É aquela história Ninguém está ligando para isso Somos 208 milhões De violinistas Indo em direção ao Titanic E continuamos tocando violino E continuamos tocando violino Tá Então BC agiu corretamente Em fazer esse leilão De 30 mil contratos Tá Mas a gente tem Uma lição de casa Horrorosa para se fazer E ninguém está mostrando aí O caminho Então É tensão Feia pela frente Para a gente Então Qualquer Qualquer coisa lá fora Que perturbe Que afete mercados emergentes Nós viramos alvo Então foi a Turquia Duas semanas Foi a Argentina Ontem e hoje E vai continuar assim Até as eleições E saiu essa pesquisa Comentando Praticamente Sacramentando Segundo turno Com Bolsonaro e Haddad É Visão dos infernos Bom Vamos encerrar Os resultados Da enquete Vamos lá 92 pessoas Responderam Tá Andy pulling Então Tá aqui 35 pessoas Tiveram um gain Bom Mas podia ser melhor 20 pessoas Tiveram um gain Pequeno 15 Lavaram a água com dove 14 Não tem puta triste Nem garçom pobre Que é o Gain máximo Né Dos que tiveram loss Só 7 tiveram loss Pequenininho E 1 Teve loss Que vai precisar Passar hipogloss Então os números Estão excelentes Quer ver? Deixa eu ver aqui Em termos proporcionais 92 pessoas 92 pessoas Responderam a pesquisa E perderam 8 Então 90% Né? Quer ver? 8 Medido por 92 Ó 87 87 pessoas Não Peraí Não Tá errado Aqui Ah não 92 2% Isso aí Peraí Vamos lá 92 92% Salário Já não consigo pensar É isso aí 91% Das pessoas Ganharam Tá? 91,5% Ganharam Ou seja Tá ótimo Lindo 91%, 91,5% Da sala Ganhou dinheiro hoje Isso é sensacional Obrigado Renata Eu fico orgulhoso Pra caralho Fiz a conta errada aqui Deixa eu ver Pô, que eu que agradeço Porra, todo mundo vai soar comigo hoje Puta, hoje eu preciso dormir, gente Eu tô cansado pra cacete É Deixa eu ver aqui Se eu fiz a conta certa É 92 está para 100 Assim como 8 está para X 92 vezes X Quando eu acreditei aqui Tô me atrapando aqui Com percentual Tô cansado 92 está para 100 Assim como 8 está para X 92X 8 vezes 100 Então é 800 dividido por 92 8,6% Menos 1 Eita Isso aí 91,3% Agora sim Número certo 91,3% Acertaram Ganharam dinheiro hoje 91% da sala Tá Alguns não operaram Alguns tiveram a plataforma travada Que é um absurdo Mas 91% dos que operaram Ganharam dinheiro Sensacional Sensacional Pô, Xará Primeiro mês de gain Sensacional Sensacional Exatamente Essa é a ideia Eu sei que talvez Talvez eu não consiga 100% ganhar Mas se eu puder inverter a lógica 90% ganhar E 10% perder Pô, tá maravilhoso A gente ter invertido Essa razão Nefasta aí Dos 90% que perde Para 10% ganhar Hoje conseguimos Fazer o contrário Aqui 91,3% ganharam Contra 8,7% Que perderam Tá Sensacional Cara Amanhã é um dia Amanhã é um dia Atípico Tá Opa Que bom Danilo Você zerou Amanhã é dia de rolagem Então O que eu vou comentar Ó Quem está dando uma sugestão Quem está nessa corretora Que ficou fora do ar Saia Começa a ser tempo De uma corretora nova Na boa Eu venho falando isso Há dois anos Galera Dois anos Vocês ficam nesse marketing Fuleiro Nesse marketing Fuleiro De Corretora de trader Meu Porra Que tem que fazer Que é M1 Que tem um monte De sistema Para checar Se vocês tem imagem Ou não Que isso aí Só atrapalha É só gargalo Para enfiar uma ordem Uma boa O resultado Ué Está aqui na tela Do pooling Vocês não estão vendo Share results Eu não mandei o share results Espera aí Share results Pronto Share results Tá Achei que tinha dado Beleza Cara Feito em tempo real Checando se tem dinheiro Na conta Não existe isso Isso que vai zerar Que deixa você zerar A conta Não A corretora Você está perdendo Você está perdendo o negócio Você está vindo embora Caralho É isso É isso DMA1 Não é para trader DMA1 é para investidor DMA1 é para investidor Ponto final Ponto final Ponto final Quem vende o contrário Está mentindo para vocês Está enganando vocês Está prejudicando vocês Tem que ser DMA2 Aí a galera já deu um monte de dica De quem é DMA1 E quem é DMA2 Eu não vou comentar aqui Porque eu estou gravando Só digo isso Não aceitem nenhuma corretora DMA1 Para botar o dinheiro de vocês Para operar como traders Tá Se querem operar ações Longo prazo Etc Se querem uma corretora maior De porte Se sintam seguranças Beleza DMA1 vai Fazer uma posição Swing trade Não faz muita diferença Talvez um swing trade O negócio já voltando Se você quiser zerar O negócio já fora do ar É foda Não faz tanta diferença Agora operar Índice dólar Tem que ser DMA2 Tá Então é isso Pool encerrado Vou tirar uma foto Desse pool E dólar voltando a cair Fez uma bandeira Tá Dólar fez uma bandeira Voltando a cair Mas Eu já não estou nem observando Eu já estou com a cabeça Em outro lugar Eu estou com a cabeça Em alguma série De Netflix Para dar uma descansada Na verdade é brincadeira Eu tenho umas três ligações Para fazer De gente que quer falar comigo Desde segunda-feira Espero que seja coisa boa Para a gente Aqui da sala E eu vou retornar A essa galera hoje Aproveitar essa quinta-feira Para falar com eles Tá bom Galera Valeu Hélio Valeu Vocês que deram show hoje O show foi de vocês 91,3% Galera com game Vocês que deram show Tô assim Numa alegria Que vocês não tem noção Segundo dia de pool Tô feliz da vida Ontem foi 50% de game Num dia mais complicado Mas mesmo assim 50% da galera ter game Foi um pouquinho mais de 50% Tem que olhar Mas hoje 91,3% Mostrou que vocês estão Pegando tendência Seguindo tendência Evitando caçar topo Evitando caçar fundo Mostrando Confirmando Que eu sempre disse Que esse é o caminho Tá E esse pool Só confirma isso E só Acho que alimenta Tira dúvidas De qualquer um Que ainda ache o contrário Que vale a pena Ficar fazendo scalpizinho Tentar adivinhar topo e fundo Esse pool confirmou Preto no branco Preto no branco Que a gente tem que seguir tendência Sensacional Tá Fiquem todos com Deus Uma excelente Uma excelente quinta-feira Pra vocês Assistindo quinta-feira Aproveitem pra estudar Estudar não Pô Vamos passear um pouco Vamos Sei lá Vamos no cinema Vai Vamos no cinema Quem tem filho Que já chegou da escola Vai no extrema Com os filhos Se não Vai sozinho Vai tomar cerveja Chama um amigo Sei lá Quem tiver solteiro aí Agora Não vou Botar Plantar minhoca Quase ninguém Mas quem tiver solteiro aí Vai pro Bahamas Tá bom Valeu galera Tá se recuperando Que bom Deixa eu ver Porra Se recuperando 3,29 Você chama isso de recuperação O GPA cai no menos 4 É Foda Mas quem a gente ganhou Hoje Compensa Stop aqui Nessas duas Se vier o stop Deixa eu ver Como é que elas estão Ó O GPA Opa Deixa essa aqui Acertar Eu perdi Eu perdi Isso Quando travou hoje O Profit Travou por causa do Google Né Não foi nada a ver com Profit Travou e voltou Ó Ainda não deu stop Tá Ainda não deu stop HGTX Tá Continuando dentro do triângulo Tá HGTX não GPA HGTX3 HGTX3 Tá longe Tá bem longe do stop Tá Continua subindo aí pra gente Tá Depois comprei o ALTP Com divergência no ABV Continua subindo Tá bom É isso aí Fim de jogo Vamos descansar aí galera Eu vou fazer o mesmo Abraços Fiquem com Deus Até amanhã Amanhã então É como eu falei Eu ia acordar mais tarde Tá Mas puta Não dá Com esse mercado Assim do jeito que tá Eu quero estar aqui cedo Pra pegar a abertura com vocês Tá Então 8h30 Tô fazendo morning call Como é de praxe E 9h estamos juntos aí Pra ver A comprar o mercado Beleza Grande abraço galera Fiquem com Deus Até amanhã Tchau 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 Tchau